Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas para a próxima atividade, atividade do dia 24 do 11 de 2020, terça-feita. Nós iremos então fazer a letrinha Y, isso mesmo. E a letrinha Y, olha lá, a letra Y cumpre na maioria das vezes o papel de semivogal, ou seja, o de uma vogal, que funciona como consoante, abrindo ou fechando uma sílaba. Então, a letrinha Y, o som dela não é I, não é do I? Isso mesmo, o sonzinho da letrinha Y é do I. Então, ela funciona como uma vogal, tá bom? Vamos relembrar aqui como escreve a letrinha Y e algumas palavrinhas que começam com essa letra. Opa, desculpa. ...com as letras. Vamos aprender como se escreve a letra Y? Sim! A letra Y se escreve assim. Agora é sua vez. Desenhe no ar usando seu dedinho. Muito bem, bom trabalho! Agora vamos contar quantas letras Y temos na palavra YN-YANG. Um... Dois... Muito bem, bom trabalho! E que outras palavras podemos escrever que comecem com a letra Y? Yoga... Podemos escrever que é a Shire... Yapsoba... Ou YouTube... Você tem mais alguma ideia? Então, vamos lá, ó. A poesia da Ruth Rocha, palavras, muitas palavras. O alfabeto está no fim. Falta o Z e falta o Y. O Y é letra esquisita. Saiu e voltou para o alfabeto. Mas quem não souber que ele existe vai ficar analfabeto. Ah lá, a letra Y. Então, vamos lá no caderno, ó. Vamos lá no nosso caderno, colocar a data de hoje, 24 de 11 de 2020. E vamos completar aqui. O alfabeto está no fim. Falta o Z e falta o Y. O Y é letra esquisita. Saiu e voltou para o alfabeto. 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 Começa com A e termina com O. Mas quem não souber que ele existe vai ficar analfabeto. Analfabeto. Começa com A e termina com O. Então, pausem o vídeo, terminem de copiar as duas palavrinhas e vamos para o listando. Listando. Começa com L e termina com O. Tem dois pontinhos e tem quantos pedacinhos? Listando. Três pedacinhos. Isso mesmo. Então, pula uma linha que eu não quero, mas eu quero a próxima. Então, olha lá. A Tia Tá colocou o nome de uma menininha. Uma menininha qualquer, tá bom? Que começa com a letra Y. E esse nome é... Iasmin. Isso mesmo. Olha lá. Iasmin. Começa com Y e termina com N. Então, escrevam aí. Pula uma linha que eu não quero, mas eu quero a próxima. Agora, eu escrevi uma palavrinha que também tem a letra Y, mas não é no começo. E é da nossa professora, a Tia Kelly. Olha lá. K-E-L-I. Ó. K-E-L-I. Começa com... Com K e termina com Y. Tá vendo? Ela não começa com Y. Vocês viram que tem o som de I? Tanto na Iasmin quanto na Kelly. Tem o somzinho de I, mas é com o Y, né? Vamos para a próxima. Pula uma linha que eu não quero, mas eu quero a próxima. Olha lá, então. Agora eu coloquei... M-I-K-E-I. Olha lá. M-I-K-E-I. Começa com N e termina com I. E ó, M-I-K-E. Também tem o somzinho de I, né? O Y aí no final. Pula uma linha que eu não quero, mas eu quero a próxima. Coloquei o nome de outra professora lá da escola, da Cíntia. Olha lá. Cíntia. Começa com C e termina com A. E o Y, ó, está lá no meio. E também tem o som de I. Isso mesmo. Cíntia. Por isso que ele é considerado como uma vogal. Vocês viram? O som dele é o I. Então, pula uma linha que eu não quero, mas eu quero a próxima. E vocês irão colocar aí, ó, a palavrinha I-A-G-O. I-A-G-O. É o nome de um menino, né? Qualquer menino, não é nenhum menino que a gente conhece, mas que começa com I-A-G-O. E aí, como se escreve essa palavrinha? Então, escrevam aí e prestam atenção no som, ó. I-A-G-O. Tem três pedacinhos. Escrevam aí. Depois que vocês escreverem, vocês podem pintar. É, pintar não. Perdão, desenhar e depois pintar. Olha lá. A Yasmin, a Tia Kelly, o Mickey, a Tia Cíntia e o Iago. Combinado? Então, depois que vocês desenharem, vocês podem pintar. E vamos para a próxima atividade. Também, ó, vocês irão colocar a data de hoje, 24 de 11 de 2020, o nome de vocês. E vamos ver o que pede com a letrinha Y. Complete as palavras e depois ligue-as corretamente. Então, vamos completar aqui, ó. O que é isso? Um I-A-C-U-T. Isso mesmo. Então, qual que eu preciso? Vamos lá. Qual dessas aqui será que é I-A-C-U-T? Essa aqui, então, faz um risco e coloca o Y e o A, ó. I-A-C-U-T. Depois, nós vamos para I-U-T-U-B. Então, qual dessas palavrinhas, ó, I-U-T-U-B? Essa aqui, faz um risquinho nela e coloca o Y e o O, ó. I-U-T-U-B. Depois, I-U-T. Qual dessas aqui começa com o I-P, será? Essa aqui, faz um risquinho e coloca o Y, ó. I-U-T-U-T. Depois, iogurte. I-U-T-U-T. Então, qual dessas, ó? I-U-T-U-T. Aqui, faz um risquinho e coloca lá o Y e o O. I-U-T-U-T. Depois, i-A-C-S-O-B-A. I-A-C-S-O-B-A. Qual dessas? Essa aqui, então, faz um risquinho e coloca o Y e o A. I-A-C-S-O-B-A. I-U-I-U-R-I. Olha lá. I-U-R-I. Qual dessas? I-U-U. Essa aqui, então, faz um risquinho e coloca o Y e o U. I-U-R-I. Isso mesmo. Então, vocês viram que o som é do I, ó. I-A-C-U-T-U-B. Viram só? Agora, vamos ligar, então. Então, liga o I-A-C-U-T na palavrinha correta. Depois, o I-U-T-U-B. Depois, o I-P lá em cima. O I-U-G-U-R-I. Aqui embaixo. O I-A-C-S-O-B-A. E, por último, o I-U-R-I. Isso mesmo. Prestam bastante atenção aí no escrito, tá? Para vocês ligarem a forma correta. Na forma correta. Depois, é a tarefa. Vocês irão colocar a data de hoje. 24 de 11 de 2020. E o nome de vocês. Vamos circular as palavras que possuem a letra Y. E depois escrever o nome delas no retângulo abaixo. Então, aqui na primeira imagem, nós temos o I-U-R-I. Né? Que é um menininho. Então, vocês vão circular. Qual começa com a letra Y? Essa aqui? Essa, essa ou essa? Essa. Então, circula. E escreva ela aqui, ó. I-U-R-I. Isso mesmo. E assim por diante. No I-A-C-U-T, no Mickey, na I-O-C, no Scooby, Né? E na I-N, aqui, ó. Então, prestem atenção aí, a palavrinha que começa, ou que tem no meio, ou que tem no final a letrinha Y. E vocês vão circular. Combinado? E depois escrever aqui embaixo, ó. Nos retângulos. Tá bom? Bom, crianças, por hoje é só. Ótimos estudos. E até a próxima. E não esqueçam de pintar todas as atividades, deixar bem bonito e me enviar as fotos. Um beijo. Tchau, 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 tchau.